É bárbaro! Eu tive esse ano, em junho, no 13 de maio, mas o Centro de Convenções nem conheço ainda, só por fora e por fotos, então estou encantado também de estar tocando lá nesse espaço que parece ser maravilhoso. E com a formação dessas, com a banda sinfônica, que são raros, eu já tenho uma larga experiência, até posso dizer, de cantar com orquestras e tal, na maior parte, orquestras com formações de corda ou formações no estilo de uma big band. Agora, os 45 músicos, a maior parte deles de sopa, é um... E a percussão, a percussão da banda é muito colorida, tem um instrumento de teclado e outros instrumentos, vários instrumentos de percussão que numa formação, por exemplo, de sinfônica, não tem. É um colorido maior com a percussão. Então, muito legal, é uma experiência, estou honrado com o convite, estou alegre, já ensaiamos, já foi nota 10, a rapaziada manda ver, né? E o repertório é muito interessante. O repertório, tem uma boa parte que é autoral, tem uma parte que eu não estou, né? Tem a parte só da orquestra, né? Depois, João Batista pode falar melhor. Na parte que eu estou cantando, tem uma boa parte que é autoral e que até por circunstâncias, assim, foi se formando a partir dos arranjos que foram ser construídos, né? Para outros shows, até, que estão... Não tem intercâmbio entre orquestras aí que... É, então... É, então... É, anjador de várias orquestras, de sopros na região de Caxias e que ainda nos ajudou, né? E que não é necessariamente das músicas mais conhecidas, porque foram justamente músicas que se vislumbrou uma qualidade, né? Que pudesse ser aproveitado para esse tipo de formação orquestral. E junto com isso... Ainda algumas canções de sucesso dos anos 40, 50, de big bands, da música norte-americana... É, sem o Ney nós vamos fazer alguns sucessos de big band e sul também, né? Take Five, né? Nós vamos tocar James Brown, I Feel Good. Os ingressos estão à venda até amanhã, dia 31, meio-dia, na Atena. Livraria, no centro, no shopping e na rótula papelaria aqui com Camobi, né? Depois, a partir das duas e meia, já vão estar os ingressos no teatro. Nós já vendemos 500 ingressos, temos alguns convidados. Então, eu peço ao pessoal que agilize essa parte, porque a previsão é que vai lotar. Então, o pessoal se adiantar para poder comprar o ingresso. E vai ser uma grande alegria receber o Ney com a gente, né? Uma honra, né? Contar com o Ney. Está todo mundo aprendendo com ele, tocando a música dele. Está maravilhoso. Eu que estou aprendendo bastante. Estou muito satisfeito, muito alegre ter recebido esse convite. É um prazer estar aqui. Faço minhas as palavras do João Batista e que o pessoal esteja lá amanhã. Os ingressos são totalmente acessíveis, né? R$ 20,00 por meio, R$ 10,00. R$ 10,20, né? Então, acho que... É um ingresso simbólico, né? Vale muito para assistir um... Para a gente conseguir fazer esse evento. Para realizar o evento. Vale. Obrigado. 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 Obrigado.